Tá começando mais um SBT Esporte e a partir de agora, olha, a gente vai mostrar pra você que a Copa do Brasil no clássico deu São Paulo, como eu acabei de falar pra Andréia, em Minas deu América e o Calvário do Corinthians parece que não acaba nunca, meu amigo. Ah, tem sorteio da Liberta da Sul-Americana e tá rolando Jogos Regionais, a gente vai falar pra você de Jogos Regionais e a gente também fala pra você. Simbora? Bora lá? Vem pra resenha, manda o WhatsApp que hoje eu falo com você já, ó, no comecinho do segundo bloco eu já vou chamar aqui o meu telão pra falar com você que tá em casa. Então, participa aí com a gente, 18991437891, Caio Esteves. Tudo bem, Marelo? E aí? Beleza? E que quarta-feira. Tem gente triste, tem gente feliz hoje, né? E que quarta-feira, hein? Que quarta-feira, que quarta-feira. Mais gente triste do que feliz, só o São Paulino hoje que tá bem, né, pelo jeito. É verdade. Mas tem Santista feliz também, sabe por quê? Por quê? Porque o Santos não jogou. Ufa! A crise diminuiu. O Santista está feliz também. Vamos mostrar muita coisa pra galera aí, vamos mostrar como que foi. E tem coisa regional também, lógico, vamos trazer pro pessoal aqui. Bora lá então, porque olha, no choque rei, deu São Paulo. O Palmeiras bem que tentou, mas o time de Dorival Júnior levou a melhor. E no choque rei, deu São Paulo. Depois de um cruzamento pela esquerda, a defesa do Palmeiras tenta aliviar. Na sobra, o Wellington Rato ajeita. E na entrada da área, Rafinha soltou a bomba. E no desvio da zaga, não deu chance pra o Everton. Golaço! Final de jogo, São Paulo 1, Palmeiras 0. Tá aí então, ó. Choque rei, jogaço ontem no Morumbi. E o São Paulo, que golaço do Rafinha, cara. Que golaço do Rafinha, que tava sendo muito criticado, né, Mário, nos últimos jogos aí. Realmente, defensivamente, ele é um jogador bem questionável. Você, inclusive, criticou ele bastante aqui, que você não é muito fã do Rafinha. Ele é bom de tocar tanto. Mas o chute foi bonito. Desviou, tudo bem. Desviou, né? Mas o chute foi bonito. E o São Paulo produziu, realmente. Teve volume. Eu acho que foi mais competitivo. Criou bastante chances. São Paulo conseguiu jogar um jogo de igual pra igual com o Palmeiras. E repetiu o placar das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado. O mesmo placar de 1x0. E aí foi pro jogo da volta, conseguiu a classificação. Mas ontem achei que tinha merecido. Tem agora problemas dos desfoques pra administrar, que não foram poucos. Acho que a notícia ruim do São Paulo no jogo de ontem foi essa questão. Tem o Luciano, que preocupa. O Alan Franco, que saiu chorando de campo. Também é um zagueiro que tava bem no jogo e preocupa bastante. E o Caleri, né? Que foi exigido no primeiro tempo. Acabou saindo no intervalo. Tá com problema sério. E pode ser que na volta... As costas, né? É, problema nas costas. Mas, assim, o saldo é excelente, né? O São Paulo consegue o objetivo, que era a vitória, pra ir com a vantagem no Allianz. E tudo aberto, né, Mário? Tudo aberto. O jogo no Allianz, embora o Palmeiras tenha um time, obviamente, tecnicamente melhor, o momento do Palmeiras, eu acho que permite ao São Paulino, óbvio, acreditar na classificação. Então a gente vai ter isso aí pra ver. E falando em Palmeiras, ontem não teve coletiva. Ontem quem apareceu foi a dona Leila, que segundo ela é jornalista e que, com certeza, os repórteres que ali estavam, estavam esperando uma palavra da comissão técnica, de jogadores e ninguém apareceu. E segundo a presidente do Palmeiras, é pra blindar a rapaziada. É, em meio a uma crise diplomática, se dá pra gente dizer desse jeito. No futebol, envolvendo o Palmeiras e a CBF. Então é uma coisa, realmente, ali, do nível mais alto do futebol brasileiro. Protestos da torcida organizada do Palmeiras na frente da sede da CBF. A CBF respondendo, envolvendo questão de arbitragem. A comissão do Palmeiras dizendo que é prejudicada e que pro sistema não é bom que o Palmeiras seja campeão. Enfim, muita coisa acontecendo. Eu acho que é viagem, cara. Essa coisa de achar que todo mundo quer que um perca. Futebol é futebol. E se o Palmeiras for mais competente, merece ser campeão de qualquer campeonato, como os outros times também. Acho que a CBF, não vejo uma questão de, pô, um esquema pra prejudicar determinado clube ou beneficiar determinado clube. Eu acho que isso é muito teoria da conspiração. Mas vamos ver o que acontece. O Abel tava suspenso ontem, né, Mário? Então acabou não participando do jogo. Por isso que não teve a coletiva dele. Mas o João Martins também não falou. Então, situação tá meio difícil ali fora do gramado também, né? Como diz aquele trap, T-R-E-T-A. Treta. Exatamente. Treta. Tem que tá rolando treta no rolê. Falando em treta, o Corinthians não consegue ganhar, gente. O Corinthians não conseguiu de novo superar o goleiro do América Mineiro e, pra variar, mais uma derrota na temporada. Agora, pela Copa do Brasil. O Corinthians viajou pra BH, mas não teve jeito. Mais uma derrota para os comandados de Lucha. Juninho recebeu um passe do meio, invadiu a área e desviou de Cássio pra marcar pro Coelho. Final. América Mineiro 1, Corinthians 0. O jogo de volta na próxima quarta-feira na Neoquímica Nena. É isso aí. Tamo de volta aqui pra falar de Corinthians. Exatamente, Mário. Corinthians que tentou ali, né, uma... Eu não achei o jogo do Corinthians ruim, sendo justo, realmente, com a questão do próprio Vanderlei, que a gente tem criticado bastante aqui no SBT Sport. O Corinthians criou bastante chances, mas há uns questionamentos do jeito de armar o jogo que eu acho que o Corinthians precisa melhorar muito. O Roger Guedes não pode jogar longe do gol como ele tem jogado. Não tem como ele jogar distante, sendo que ele tem produzido mais perto do gol. O Corinthians tem pensado muito numa proposta de jogo distante do gol, do Iroalberto, que não é acionado. O Iroalberto, a bola nem chega no pé dele. Então, assim, as criações que o Corinthians teve ontem foram pelo lado do campo. É, mas o ataque, o ataque precisa ser municiado. Não tá acontecendo isso. Não tem aquele meia que municia o ataque do Corinthians. Tomara que seja o Rojas, né? O Adson, o Adson, Mário, era o cara que rendeu muito bem naquele jogo da molecada que a gente falou do Liverpool aqui, jogando pelo meio. O Gil, ontem ele foi escalado na ponta de novo. O Gil, como que deixa o Gil de titular, sendo que o Brudo Mendes e o Caetano, o zagueiro, estão sendo muito elogiados. Então, assim, é algumas coisas que não dá pra entender. Luxemburgo, quinta derrota em oito jogos. Vai precisar agora reverter um placar difícil, porque o Corinthians na Neokimic Arena não tá jogando o que se espera e não é mais aquela força que antes era, jogando na sua casa. E contra o América, que é um time organizado, sim. É um time meio organizado, é um time que dá trabalho. Enfim, eu acho que é o que eu falei ontem aqui no SBT Sport sobre o Corinthians. O Corinthians tem que priorizar Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil, mesmo que passe do América, é muito difícil ganhar, tem muito time melhor. Vamos ver o que acontece agora, mas é muito difícil. É um absurdo o que tá acontecendo com o Corinthians. Agora, o absurdo é eu não tomar esse café. Deixa eu tomar aqui. Me perdoa, Caio Esteves, mas você não tá tendo esse prazer que eu estou tendo nesse momento. Porque, gente, aquela pausa pro cafezinho é um excelente momento, não é verdade? E você que nesse momento já ou tá almoçando ou vai almoçar, depois do almoço aquele cafezinho cai igual, ó, aquele bolinho, aquela cerejinha no bolo. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho que é valiosíssima pra você e que você que é meu telespectador. Vocês já provaram o Café Vó Rosa? Gente, ele é encorpado, tem um aroma espetacular e o sabor então, meu Deus do céu, nem se fala. Por isso eu digo e enfatizo, na hora do meu café eu sempre escolho o Café Vó Rosa. Gente, é verdade, eu não aguento, eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando você for ao supermercado, já coloque o Café Vó Rosa no carrinho e depois você vai me contar. Me conta na rua e me conta a experiência que você teve de provar essa maravilha de bebida. Vai lá, Café Vó Rosa, aroma e muito sabor numa só xícara. Vou até tomar mais aqui. A gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já, vamos falar de jogos regionais. Tem muito mais coisa pra gente fazer enquanto eu tomo meu café aqui, tá bom? A gente volta já, aguenta aí. E a gente tá de volta aqui no nosso SBT Esporte Ludmilla. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Ludmilla que é do grupo JS Pneus e hoje a gente vai falar da Nacional Pneus que hoje tem várias ofertas, pneus que faz parte do grupo, a Nacional Pneus faz parte do grupo JS Pneus. É isso, né Lud? É isso aí, Mário. Boa tarde pra você aí de casa. Nacional Pneus não trabalha só com carros populares, caminhonete ou van, mas também pra você que precisa do pneu de caminhão, só na Nacional Pneus você encontra a melhor oferta. Olha só, enquanto eu falo de preço bom, você vai acessando o QR Code, ligue no 0800 237 1348, fala com a nossa atendente Marina que ela tá esperando por você. Vamos lá conferir? Bora conferir porque, olha, pneus de caminhão com preços absurdamente bons. É isso aí, olha lá. R$ 295,80 por R$ 22,50 por apenas R$ 1789,99. Pra você que usa o R$ 275,80 por R$ 22,50 por R$ 1699,99. E pra você que utiliza R$ 215,75 por R$ 27,50 por apenas R$ 719,99. É isso, então corre porque lá na Nacional o pessoal não tá de brincadeira. Agora vamos falar de pneus pra veículos. Vamos falar de aro 13, Ludmila. É isso aí, ó. Aro 13 a partir de R$ 199,99. Agora aro 14 tá chegando na sua tela. Preço imperdível, hein? R$ 219,99. R$ 219,99. Preço muito bom. Agora aro 15. Pra você que usa o aro 15, é a partir de R$ 269,99. Agora, pra você que tem a sua SUV, aro 16. Aro 16 a partir de R$ 289,99. Então não perde tempo não, porque a hora é agora de você comprar o seu pneu. É na Nacional Pneus, né, Lud? É isso aí, olha só. O final de semana chegando, não deixe de passar na Nacional Pneus, porque tudo você encontra lá até 12 vezes no Cartão Sem Juros. Então ainda faça seu agendamento, ligue agora no 0800-237-1348 e corre pra Nacional Pneus. Partiu férias, partiu Nacional Pneus. É isso aí, dona Ludmila. Vou passar lá depois da Nacional Pneus. E o senhor Caio Esteves? Tem que lá, tem que lá. Como é que tá a situação do seu pneu? O meu já já preciso trocar. Tá, bom, é isso. Já tá certo, já. Eu vou passar lá. Deixa eu ver, porque a gente começou esse programa aqui ao meio-dia, desde segunda-feira, e eu não consegui falar com quem? Com os meus maravilhosos telespectadores, a nossa audiência aqui. Paulo Castro, salve, salve, Mari Caio. Eu tô ligado no SBT Esporte ao meio-dia e eu já sabia que o São Paulo ia ganhar. Abraço. Tinha que ter mensagem de São Paulino, né? Não tem como, né? Galera, hoje tá que tá. Abraço pro Paulo, que sempre acompanhou a gente aí, parceiraço do SBT Esporte. Boa. Agora tem o Marcos Barros de Jales, parabéns, Mário, pelo seu São Paulo ter ganhado. Mas fala do meu Flamengo. Marcos Barros de Jales, você é um fanfarrão, um brincalhão, que aqui a gente torce pra todo mundo e que bom que o Rafinha fez gol, porque teve tantã no vestiário do São Paulo. Rafinha deitou, golaço do Rafinha. Rafinha gosta do futebol aí também. Calma, calma. Não, mas foi o golaço, pô. Ele não deitou. Foi o golaço, foi o golaço, foi o golaço. O Flamengo ganhou de virada, o Bruno Henrique voltou a jogar o fino da bola e o Flamengo precisa de Bruno Henrique jogando. Absurdo. Tem que respeitar o Mengão, o Mengão tem o time monstro, hein? E o Alan vai encaixar nesse time pra caramba. Também acho, também acho. Acho que o Atlético Paranaense vai ter que jogar o dobro que jogou no Maracanã pra tentar virar na Copa do Brasil em cima do Flamengo. Bom, tem novidade aqui no SBT Esporte, tem o Pelado FC. Solta a vinheta. Solta a vinheta aí. Sim, senhor, sim, senhora. Pelado FC. Esse aqui é o nosso distintivo. Nosso brasão aí, né? Nosso brasão, esse Pelado FC. Por quê? Porque você, nosso internauta, você vai ter a oportunidade de mandar aqueles gols da Várzea, do Amadorzão. Manda pra gente no WhatsApp. 18-991-4378-91. 991-4378-91. Ó, o DDD é 18. Bora lá e quem sabe não pinta a nossa musa do Pelada. Em breve. Mas calma. Primeiro vamos mostrar os gols aqui. Amanhã a gente tem vídeo, né? A gente vai mostrar. É, vai ser toda sexta. Toda sexta. Toda sexta nós vamos colocar aqui o Pelado FC pra rodar. Amanhã nós já temos aqui... A gente recebeu uns legais já. Tem uns legais aí. Então, fica ligado. Então, ó, final de semana tá chegando, já pega o celular, põe pra carregar, vai pra beira do campo, filma e traz pra nós. É campo, é só site, salão, onde você quiser, bicho. Se tiver uma caneta, tiver um, sei lá. Se tiver jogadinha de futebol aí que a galera tá jogando muito, também é legal. Pode mandar que a gente vai selecionar uns sharks que a galera manda. Sabe aquela cortada com o pé assim? Sim, boa. Tem gente que sabe fazer aqui na região, é difícil, mas tem gente que sabe fazer. A Fran, que trabalhou com a gente do RH, que ela tá em Portugal agora, ela gostava de jogar caidinha, sabe a caidinha? Ela é o marido dela? Sim. Cara, é muito legal. Tem muita mulher jogando caidinha, é muito bacana. Então, bora. Ó, ontem também rolou os sorteios que definiram o chaveamento de Libertadores e Copa Sul-Americana. Bora ver como é que ficou, põe na tela pra nós. Vamos começar com o Libertadores da América, certo? Vamos lá, vamos pro lado esquerdo aqui, pro seu lado aí, ô Caio. Primeiro jogos das oitavas, Atlético Nacional e Racing. E depois aqui embaixo tem Nacional e Boca Juniors. Jogo de dois confrontos bem equilibrados, Mário. O Racing acaba agora perdendo o Rojas pro próprio Corinthians, né? Foi contratado então perto do seu camisa 10, é um time mais desfalcado. Mas ainda acho que o Racing é melhor que o Atlético Nacional, acho que passa. Nacional e Boca. Nacional e Boca, dois times muito tradicionais. Nacional e time tradicionalíssimo do Uruguai, o Boca nem se fala na Argentina. Eu acho que o momento do Boca é melhor, apostaria no Boca, porque o Boca e Libertadores a gente sabe como é, né? Um time muito forte. Impressionante, né? Deportivo Pereira e Independente Del Valle. Ah, o Del Valle chega forte, né? O Del Valle sempre dando trabalho aí pros times da Sul-Americana. Fez uma da Copa Libertadores, fez uma fase de grupos boa, ganhou do Corinthians aqui, inclusive em São Paulo. Eu acho que o Del Valle passa também. Agora um jogo que interessa muito a gente aqui, Atlético Mineiro e Palmeiras. Pô, que jogo, hein? Filipão e Abel Ferreira. Meu Deus. Nós teremos aí o confronto dos dois que se gostam bastante. Vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Confronto é aberto, Mário. Não tem muito o que falar. O Atlético tá tentando se achar ainda. Exatamente. Palmeiras um pouquinho à frente, vamos ver. Agora do lado de cá a gente tem o Bolívar com o Atlético Paranaense. Legal o jogo, hein? Bolívar muito bem na Libertadores. Deu trabalho pro Palmeiras, né? Pelo menos ganhou o jogo de ida. Sou mais um Atlético ainda. Atlético Paranaense passa. River e Inter? River. River tá num momento um pouquinho melhor que o River. Argentinos, Júniors e Fluminense? Fluminense. Fluminense. Rapidinho. E Flamengo e Olímpia? Flamengo passa. Agora a gente vai na fase de Sul-Americana, porque interessa muito pra gente, porque a gente transmite Sul-Americana. E aqui a gente vai falar dos brasileiros. Por exemplo, o Patronato joga com o Botafogo do Rio. E quem vencer joga com o Guarani nas oitavas. Guarani, né? Guarani conhecido também do Paraguai. Confronto difícil, Botafogo tem que passar. Certo. Aí tem São Lourenço e São Paulo. A gente tem também aqui o Libertar contra... Pode enfrentar a Libertar o Tigre. E o Bragantino, Colo-Colo ou América e Barcelona estudiando de frente ao Goiás. Certo? Bom, vamos falar de jogos regionais, porque tá rolando em Rio Preto jogos regionais. As competições reúnem atletas de toda a região e com jogos e disputas emocionantes espalhadas em praças esportivas da cidade. Vale a pena você conferir. Agora a gente já mostra pra você como é que está a pontuação depois de quatro dias de jogos. Os jogos vão até dia 12 de julho. Vamos lá. São José do Rio Preto tá com 83 pontos. Muito legal, Mário. Vamos seguir acompanhando aí pra mostrar tudo pro pessoal. Boa sorte pra garotada que tá competindo lá. Falando em jogos regionais, Mira Filizola, que tá chegando agora com o SBT e você. Mira Filizola, como vai vossa pessoa que com certeza praticou algum esporte na juventude porque agora Rio Preto tá com jogos regionais? O que que você jogava, Mira Filizola? Bótia? Vôlei? Basquete? Oi, Mário. Oi, Caio. Tudo bem? Primeiro de tudo, deixa eu fazer uma torcidinha, porque Rio Preto, acabei de ver que está em primeiro lugar. Vocês de Araçatuba estão em terceiro, então... Rio Preto! Agora vai ser assim, meu amigo. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos arrisar entre nós dois aqui. Olha. Mário, o que que eu fiz na minha adolescência, meu amigo? Só torcia. Olha, no máximo, educação física na escola. Aquela coisa que, tipo, eu era obrigada a fazer. Entendi. Tinha que ir, né? Eu dançava balé, Mário. Eu gostava de balé. Agora, esporte mesmo, ó, não. Mas vamos dizer assim que eu era mais chegadinha, no dia que eu ficava um pouquinho mais felizinha, é quando eu jogava vôlei. Só. É, vôlei é legal. É, vôlei acho que tá entre o segundo ou terceiro esporte do Brasil, né? E a galera pratica muito, a molecada adora. E acho que o vôlei é um... É legal demais. Que reúne muita gente, tem muita torcida. Enfim, Dora Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mentira. Levante a nossa audiência, mais ainda que ela já está, com o seu SBT e você. Um beijo e até amanhã. Valeu, Mirá. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei. Mário Filipe, você tem uma cara de levantadora de vôlei.